Viu o melhor? Bem-vinda a Kixeramobim. Estreia quando já está no cinema? Estreou. A gente estreou a primeira no Ceará e no Pernambuco. No Ceará, no primeiro fim de semana, foi um dos filmes mais vistos e foi muito bacana. Foram dois meses a gente no sertão cearense, filmando durante a pandemia e respeitando todos os protocolos, a gente não teve caso nenhum de contaminação. Então, assim, graças a uma equipe maravilhosa, um elenco talentosíssimo, a maioria, todos nordestinos, e para contar essa história da Imê, que é uma digital influência, que ela perde tudo, o pai dela é preso num caso de corrupção e ela vai buscar umas terras da mãe dela no Ceará. Podia chamar a vida como ela é. Exatamente. E aí ela acha que vai resolver tudo muito rápido, só que ela se depara com uma outra realidade. E aí ela tem essa transformação também lá com as pessoas que ela conhece, enfim. E com a direção do Halder Gomes, que também está fazendo cena em Hollywood. Halder, maravilhoso, com uma direção super dinâmica. Olha aí, uma homenagem ao Nordestino. Fui filme aí com a Monique Alfradique, em cartaz do Brasil inteiro. Obrigado. Obrigado.